Olá, eu sou a doutora Priscila, sou dermatologista especialista em cabelos. Esse daqui é o canal Tudo Sobre Cabelo. Então, se você gosta desse tema, quer aprender a cuidar melhor dos seus fios, do couro cabeludo, ter um cabelo mais saudável, não deixe de se inscrever aqui no canal. Hoje eu vou esclarecer, gente, uma dúvida de um seguidor que mandou em um outro vídeo que eu comentei em relação às entradas. Ele disse que tem entradas desde que ele se conhece por gente. Então, ele queria saber se seria calvície ou não, porque é difícil, às vezes, a calvície começar na infância. Ele acredita que seja uma característica dele. E aí, coloca aqui pra mim no comentário, o que você acha? Isso também acontece com você? Bom, gente, entradas realmente não é sinônimo de calvície. Tem pessoas que têm tanto homens quanto mulheres, que têm essa região, essa entrada mais proeminente desde a infância e, algumas vezes, isso é, sim, constitucional. Mas tem alguns pacientes que a gente consegue fazer tratamento pra melhorar, sim, tá? O que é que isso acontece? Então, no exame, na tricoscopia, eu consigo avaliar se tem folículo viável ou se não tem. Às vezes, tem um fio ali, mas ele é um fio rudimentar, um fio pequeno, fino. E quando a gente faz o tratamento, a gente consegue colocar esse cabelo pra fazer anágeno, pra estimular mais o crescimento dele. Então, ele vem mais grosso, a gente começa a visualizar ele melhor. Tem vários pacientes que só com tratamento de consultório já conseguiram uma boa resposta nesse tipo de queixa, né? Nessas entradas. Mas, quando a gente faz o tricoscopia e não vê o folículo ali na região, então, realmente, a gente não consegue criar aquele folículo. Uma alternativa que nos resta é realizar o transplante de fios, né? Com o transplante, a gente tira o fio de uma área doadora, muitas vezes, é essa região aqui, ocipital, né? Da nuca ali do nosso couro cabeludo. E aí, a gente implanta o fio nessa área receptora. Até pra quem tem calvície, gente, muitas vezes, o tratamento clínico, seja de consultório, de remédio que a pessoa toma em casa, ele não responde tão bem nessa região das entradas. E acaba sendo uma boa alternativa o transplante capilar. Então, tanto pra quem tem isso constitucional e não tem o folículo bem formado, e pra pacientes que evoluíram com a calvície, perderam o fio ali da região, então, é uma ótima alternativa. Então, gente, meu conselho, se você se incomoda com as entradas e não gostaria, né, que elas fossem dessa forma, busque uma ajuda de uma dermatologista especialista em cabelo, né? Pra mim, será um prazer atender vocês e, com certeza, a gente pode, sim, conseguir melhorar essa queixa. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui pra mim nos comentários. Até mais!